Música A gente sabe que o turismo quando ele não é trabalhado ordeiramente, ele traz os seus aspectos negativos. A iniciativa da Precessa é fantástica, esses encontros temáticos e esse encontro temático sobre ferrovia para a gente é algo muito importante, valoroso, em função de toda a experiência que esses palestrantes tiveram hoje aqui que já trabalham efetivamente com ferrovia, com preservação ferroviária, com trem turístico, cultural, museus, enfim. E isso é uma forma de a gente disseminar através de todas as pessoas que estiveram presentes aqui e mostrar como é que é feito o nosso trabalho. Santos teve o melhor sistema de bondes da América Latina, proporcionalmente ao tamanho da cidade. Foi um evento muito interessante, porque o turismo ferroviário é uma coisa que está em alta, foi uma coisa que se perdeu com o tempo, né, a história que foi falada, as ferrovias desativadas, e hoje o pessoal viu que foi um caminho errado que se seguiu. E no meu caso específico, que não foi do trem especificamente, mas foi do bonde, né, o trabalho que é realizado lá em Santos é fantástico, a recuperação não só do modal de transporte bonde, mas também de toda uma região da cidade, um novo tempo para o turismo, recuperação do centro histórico, enfim, foi uma coisa assim, muito fantástica. Às vezes eles falam, não, essa via não está boa para passageiro, essa é uma das discussões, mas passa trem de carga, rodo, rápido. A gente vê como fundamental e muito importante isso que aconteceu hoje, porque o que acontece? Muitas vezes pensam que é muito fácil, ou porque teve um trem algum dia se pode implantar, então hoje é muito mais complexo e muito mais demorado, porque você tem a questão de viabilidade econômica, você tem questões burocráticas, tem questões de compartilhamento com o trem de carga, então não é tão fácil assim implantar um trem. Trem turístico não é transporte público, é uma coisa totalmente diferente, a gente já teve casos... Eu fiquei muito feliz com o convite e também com o evento em si, que eu acho muito importante a gente ter essa oportunidade, até para a gente poder desmistificar muita coisa pelo trem turístico. Nós temos os dois casos, nós temos as pessoas que acham que é uma coisa extremamente simples, e as outras que acham que é algo extremamente complicado, é um meio termo. E isso aqui foi uma oportunidade muito boa, nós tivemos pessoas muito gabaritadas aqui, para desmistificar muita coisinha, muitos detalhes, e eu gostei muito dessa oportunidade, e fiquei muito feliz com poder ter participado. Primeiramente a gente quer agradecer a Precesp pelo evento. Acredito que atingimos aí os objetivos desse encontro, é tão importante, porque o turismo ferroviário no estado de São Paulo tem uma potência, ele é forte, e trazer mais para perto da realidade, dos desafios que a gente está enfrentando aí, para fazer a mobilizar as questões ferroviárias no estado de São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.